O Chicome tem quase falta de tudo, desde as vias de acesso até a corrente elétrica. Mas o maior problema neste momento para os moradores de Chicome é a falta de vias de acesso condignas e iluminação na única via de acesso, assim como nas residências. Contaram-nos os munícipes. As vias de acordo com os paulistas que estão no conflito, conforme o alimento de o treinoOMINI. O que é esse é o que eu faço? É o que eu falo. Eu falo agora. É o que eu falo. Eu falo. Detomei-se lá. Eu falo agora. É o que eu falo. Eu falo agora, que é o tempo. Eu falo agora, agora. Eu falo agora o tempo, o tempo é hoje. O tempo eu falo agora. Eu antes de me mostrar minha própria desempenha, a gente vai postar como eu. Eu quero encontrar planos onde eu vi a prática onde eu vi a poste. Eu sempre falo assim que eu vou a fazer. Quando eu vou fazer isso, eu vou fazer isso ali. Então eu falo assim... Eu disse a gente que eu vou matar na casa. Para além das vias de acesso, os moradores de Shikon devem conviver com larápios e malfeitores que se fazem sentir na calada da noite devido à falta de iluminação pública. Os moradores de Shikon pedem a rápida intervenção das autoridades competentes com vista a reverter o cenário que vem tirando sossego naquela zona. A iluminação pública termina por aqui a partir deste ano. Neste PT e para lá, a população só pode desfrutar da iluminação dos raios solares de dia porque de noite fica as escuras devido à falta de candeiro de iluminação pública. A nossa equipa de reportagem tentou contactar telefonicamente o vereador da urbanização no Conselho Municipal da cidade de Vila Anculo, este que prometeu pronunciar-se em breve, com imagens de Fenias Matilde e Emanuelinha Poz para Vila Anculo TV. Os munícipes desta zona residencial protagonizaram tal ação por alegada poluição sonora provocada por esta congregação religiosa que usa aparelhagem de som para ministrar os seus cultos. No decorrer de mais um culto, os crentes da igreja Ministério Fogo do Espírito Santo foram surpreendidos por um grupo de pessoas que, com recursos e instrumentos contundentes, vandalizaram as instalações daquela igreja. Bom, nós estávamos no âmbito normal de realização de cultos neste local. Bom, e começamos a ouvir algum barulho lá, por de fora, posso dizer que é um irmão, um vizinho, alguém que está perto da igreja. Começou a fazer barulho, começou a fazer barulho. Nós ignoramos esse barulho. Só que, à medida que ele fazia o barulho, muitos se ajuntaram a ele e vieram para inibir aquelas atividades que nós estávamos a fazer. As lideranças locais distanciam-se da ação praticadas pelos residentes do bairro. Esses indivíduos não foram mandatados por mim. Não sei. Agora, eles devem responsabilizar pelos estragos que eles fizeram sem a minha autorização. Portanto, é isso que, neste momento, posso dizer. Por outro lado, Alberto Tangoni condena veementemente a atitude tomada pelos munícipes. As coisas não se fazem desta maneira. Tudo faz-se via conversações. Sim. O que eles fizeram é crime. Porque não foram autorizados por mim. A Igreja Ministério Fogo do Espírito Santo está instalada em Vila Anculo há três anos e realiza grande parte dos seus curdos no período noturno e com a aparelhagem sonora, o que enfurece os moradores locais. Govoro, Inha Sur e Vila Anculo são distritos usados por traficantes de drogas na calada da noite para colocar em Moçambique, droga que vem da Ásia por via marítima, que é balteada no alto mar para pequenas embarcações e de lá para a terra firme. Dessa droga, a parte é vendida no mercado de Inhamban e a outra parte segue para as províncias de Gás e Maputo, outro ponto preferencial de consumo de drogas do país. Para combater estes e outros males, a Administração Marítima de Inhamban recebeu três viaturas destinadas para os distritos de Govoro, em Açuro e Vila Anculo, no âmbito de segurança, proteção e fiscalização marítima e terrestre na zona costeira. Com esses meios, vai-se reduzir a aquisição da droga e outras atividades ilícitas. Os distritos principais são esses que foram alocados viaturas, mas os distritos que estão na zona sul da província de Inhamban são distritos que vão ser alocados à Administração Marítima de Inhamban para a fiscalização nessa zona. Segundo Amos Macamo, secretário de Estado em Inhamban, com a entrega das três viaturas, espera que estes meios elevem a capacidade de intervenção e apelou aos agentes de Admar que façam uso racional das viaturas e manutenção regular dos mesmos para assegurar que tenham longo tempo de uso. São viaturas bem preparadas, como podem ver. Então, o que nós queremos apelar às entidades que recebem é que façam bom uso das mesmas. Uma viatura é importante pela componente de manutenção. Se não fizermos a manutenção devida, ela não vale. Podemos ter uma viatura nova hoje e estragar-se rapidamente porque ela não tem manutenção e termos uma velha que perdura, mas porque tem manutenção. Então, é importante esta componente de manutenção. Então, queríamos apelar à manutenção das viaturas e a fazer a manutenção nas entidades apropriadas para que elas sejam mais duráveis e possamos estender este gesto que estamos a fazer aqui hoje a outros distritos costeiros que também precisam de fiscalização. No primeiro semestre do ano em curso, a administração marítima de Inhamban registrou 14 óbitos por afogamentos e foram apreendidas diversos materiais ilegais de pesca.